A Copa chegou, não tem conversa, 2022, nós vamos ganhar o Aça E na minha defesa, e no meio de campo, e na minha defesa E na minha defesa, e no meio de campo, e na minha defesa No meu ataque, não tem como parar, toca a bola de ney e deixa o menino jogar Codememar, 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 o inimigo vai jogar Codememar, 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 o inimigo vai jogar Ah, eu ganhei um dente na tua cama Fui no mercadinho, que coisa absurda Aumentar o preço, tudo feijão e do açúcar O café aumentou, o arroz vai aumentar Só não mexe no meu cuscuz E na favela Só não mexe no meu cuscuz Imagine o meu cuscuz Imagine o meu cuscuz Imagine o meu cuscuz O f*** E no meio de campo, e na minha defesa, e na defesa E no meio de campo, e na minha defesa No meu ataque, não tem como parar, toca a bola de ney e deixa o menino jogar Codememar, 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 Codememar Tchau.